Música Começa nesta segunda-feira, 7 de novembro, mais uma etapa do seminário Novos Gestores da CNM. Os prefeitos dos três estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, comentam sobre as suas expectativas para o evento. O que a gente quer é aprender um pouquinho a capacitação técnica e aprender um pouquinho como a gente deve administrar bem o nosso município, dentro dos nossos orçamentos, aproveitando o máximo que a gente tem dos nossos recursos, sem desperdiçar nada, para que o nosso município venha a crescer. Esse evento vai nos ajudar muito a gente trilhar no caminho certo. A gente vem em busca de conhecimento, então como marinheiro de primeira viagem, como havia falado, a gente precisa desse conhecimento. A CNM é uma ferramenta muito importante para os municípios e também para os novos gestores. A gente sabe que o nosso acesso aqui ao governo federal precisa de uma intermediação. Acho que a CNM também é uma ferramenta para isso e que nós conseguimos buscar as nossas demandas, os nossos recursos com o auxílio da CNM. Tchau, tchau!